Vem comigo, vamos embora pra qualquer lugar! Qualquer Lugar é a faixa número 3 do álbum e ela me marcou no meu processo criativo por ter sido um dos arranjos mais ousados que eu já fiz em termos de misturar instrumentos que eu nunca tinha misturado, com samples que eu nunca tinha misturado e tentando seguir uma linha do tipo tecno-samba, que foi um sucesso em meados dos anos 2000 e um expoente desse estilo foi Fernanda Porto, que eu adorava e eu tentei fazer um arranjo seguindo essa linha e a letra dessa música foi escrita tentando valorizar a imaginação e de pensar como que as palavras tem poder e as palavras elas podem nos transportar elas podem nos transformar e enquanto eu acreditar e seguir aquilo que eu acredito que é o sonho os perigos lá de fora não vão mais me assustar uma versão dessa música também já tinha sido lançada em 14 de novembro de 2010 mas ela não está mais disponível mas calma que no dia 14 de agosto vai estar tudo aí inclusive a versão mil vezes melhorada de qualquer lugar até lá, me aguarde que daqui a pouco eu volto falando de mais músicas até que elas ganhem cor eu vou imaginar e aí Legenda por Sônia Ruberti